São Paulo é uma... Gente, acho que é um pouco complicado. A gente vai tomar a GG pra mim. Meu Deus, o Tobi, não! 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 Alguém nasce lá! Alguém nasce lá! Vai, Luiz! Meu Deus, Tobi! Nossa, gente, olha. Nossa, 57, 57. O Hit acabou. O Hit acabou, Nexus, caralho. Acho que tá recuperando, hein?